Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 297 de Black Clover. Gente, desculpa o atraso no vídeo, eu pretendia mandar esse vídeo ontem à noite, só que eu tava muito cansado, também tava quase desmaiando de fome, aí o vídeo ficou uma merda. Eu cheguei a gravar e o vídeo ficou uma merda, eu decidi excluir e fazer de novo. O problema é que acaba atrasando também os outros vídeos, né? Então acho que o vídeo de Boku no Hero deve sair hoje à noite, e o de One Punch Man deve sair amanhã. Beleza, mas falando sobre o capítulo, antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente bater meta de 500 inscritos. E, gente, se puderem também compartilhem esse vídeo aqui pra ajudar a gente a bater essa meta, porque tem um tempinho que eu estabeleci essa meta de 500 inscritos e até agora eu não consegui bater. A de 400 inscritos a gente bateu no instante, foi literalmente dentro de um mês que a gente bateu, mas é porque na época eu tava com uns vídeos que estavam fazendo muito sucesso, e atualmente eu não consegui nenhum vídeo com tanto sucesso quanto naquela época, então tá demorando um pouquinho pra eu conseguir bater essa meta de 500. Mas, se vocês compartilharem, eu acho que vai ajudar bastante. Ajuda bastante quando vocês compartilhem, já percebe isso. Toda vez que alguém coloca aí nos comentários, Arthur, eu compartilhei o teu vídeo, eu percebo que o número de inscritos aumenta um bocado. Então, se vocês puderem fazer isso aí nos grupos do WhatsApp ou, sei lá, em grupos do Facebook, isso ajudaria bastante, beleza? E quando forem se inscrever, por favor, não esqueçam de ativar o sininho da notificação pra vocês ficarem por dentro dos meus vídeos, beleza? Isso ajuda bastante. E ativa o sininho. E vamos pra análise. Falando logo sobre a luta Noely vs. Vonika, gente, comparando, eu tenho que falar que a luta do Magna foi melhor, né? A luta do Magna teve desafio, foi emocionante mesmo, teve emoção. E a da Noely eu tive a sensação de que foi meio fácil demais. Inclusive, no capítulo passado, que infelizmente eu não pude analisar aqui, não deu tempo, quando a Noely falou, eu vou acabar essa luta em 30 segundos, eu fiquei logo... Sério? Sério, porque... Né? A única parte boa disso aí é a gente ver a Noely, que é uma personagem que a gente gosta, mostrando poder, assim, totalmente novo e... E, sim, poder sem precedentes. Mas a parte da luta mesmo acabou sendo fácil demais. Eu tava esperando um desafiozinho maior e acho que um desafio é mais interessante de se ver. Aí, talvez, outra coisa que leve essa luta... Quer dizer, outro ponto positivo pra essa luta, além da Noely mostrando poder novo, é o fato das duas terem uma rivalidade, né? Noely e Vanika. No caso do Magna e o Dante, eles não tinham uma rivalidade. Os dois se conheceram bem ali, começaram a lutar bem ali e pronto. No caso da Noely e Vanika, as duas já tinham se enfrentado antes. A Vanika matou a mãe da Noely, ela também sequestrou a Loro Pesca. Então, criei uma rivalidade entre as duas que... Acho que meio que tem um fogo a mais nessa luta delas, né? Diferente do que foi na luta do Magna. Mas, mesmo assim, a luta do Magna ainda foi melhor por causa daquela emoção toda, né? Aquela luta ali passou uma puta de uma emoção que acho que essa luta aí da Noely não conseguiu passar muito. Mas, já no... Depois da derrota da Vanika, gente, eu acho que não foi o único que percebe isso. Mas, talvez, o Yuko Tabata tenha a intenção de fazer um dia da Vanika uma aliada, né? Assim, não teve nenhuma fala que indicasse isso. Na verdade, até teve a parte da amizade, né? Também pelo fato de que acho que esse quadrinho que ela fala sobre amizade, ele teve uma vibe mais leve, né? Por parte da Vanika, não foi... Não foi nada... Como é que eu disse? É porque a personagem da Vanika é meio que uma psicopata, né? Ela passa uma vibe de psicopata. Nesse momento aí, passou uma vibe até fofa. Digamos, vamos combinar. Não foi meio assim fofa a Vanika falando desse jeito? Então, imagina que no futuro a Vanika pode vir a ser uma aliada. Acho que de todos esses vilões aí da trilha de negra, ela é a única que vai sobreviver e no futuro vai virar uma aliada. Não sei, pode ser da mesma forma que aquela doidinha lá, do olho do sol da minha noite, ela tá na condicional, né? Então, ela meio que ainda é má, mas agora não é mais tão má e ela também não pode mais fazer as maldades dela porque ela tá sempre sendo viajada por alguém. A Vanika aí pode entrar na mesma situação que ela. Agora falando sobre o momento mais surpreendente do capítulo, a parte da amegícola. Eu acho que é a amegícola mesmo, né? É uma mulher. Porque é um visual meio... Como é que chama? Quando a pessoa tem aparência de homem e de mulher. Ah, eu esqueci a palavra agora. Tem uma palavra específica. A amegícola meio que parece... Não dá pra dizer como se desse é homem ou mulher. Mas acho que é mulher porque eu lembro que no anime, quando a amegícola falou, era uma voz feminina. Então acho que é uma demônio mulher mesmo. E falando sobre o visual, gente... Eu já falei isso em outros vídeos, vou falar aqui de novo. De todos os animes e mangás que eu já vi. Que tem demônios no meio, que não são poucos. Os de Berserk... De Berserk não. Os de Black Clover. Tem o melhor design. E o design mais criativo. Melhor até que os de Berserk. Assim, acho que quantos animes que eu já vi na minha vida que tem demônios? Acho que... Pô, mais de 10. E vocês aí que devem ter visto mais animes e mangás que eu. Também devem ter mais aí em mente. E de todos, acho que... De todos, o Black Clover é o que tem o melhor. O mais criativo. Cada demônio que aparece tem um visual mais legal que o outro. E nenhum que tem um visual muito parecido com o outro. Também é legal. Eles também passam uma vibe bem... É de capiroto mesmo. Eu olho pra esse negócio e consigo sentir o desespero da situação. Eu tô imaginando como é que vai ser... Como é que vai ser quando o Lucifero e o demônio desconhecido do Zen não aparecer. Será que vocês vão ter um visual mais legal do que a Megicula? Acho que a Megicula até agora é o que teve visual mais legal. Eu não diria o mais macabro. Ou melhor, talvez o mais macabro mesmo. Pelo fato de parecer uma criança, né? Eu não sei porquê, mas pelo fato de parecer uma criança, torna mais macabro. Mas, pois é, eu tô esperando aí a vez do demônio do Zen não e do Lucifero. Voltando a falar aí sobre o que aconteceu no capítulo. Parece que, resumindo aqui, a Megicula tem um meio próprio de ir pro mundo dos vivos. E pra isso, como ela mesmo explicou aí, ela precisa de três magas do mesmo sexo com uma grande magia. Uma já foi a Ásia, acho que ela meio que pegou a alma, porque ela usou a palavra alma aí, pelo menos na tradução que eu li. Ela deve ter que pegar a alma da Ásia, quando amaldiçoar a Ásia. Aí a Vanica, que ela tá com a Vanica bem aí, então basta matar a que acha que ela pega a alma da Vanica. E a Loropética, que também tem uma grande magia. Também basta matar a Loropética, que ela pegar a alma dela e ela consegue ressurgir totalmente. Então, eu acredito que a Megicula aí já ressurgiu um terço do poder total dela. Aí quando matar a Vanica e a Loropética, ela vai voltar 100% com todo o poder dela. A gente deu pra perceber aí, em um quadrinho desse capítulo, que parece que a maldição... A magia, no geral, da Megicula é maior agora que ela tá fora da Vanica. Isso parece uma coisa óbvia, mas não exatamente, né gente? Porque a gente tinha antes a Vanica usando 100% do poder do demônio. Então, como é que agora o poder aumentou, se já tava no 100%? Então é porque esse 100% não era exatamente o 100% do poder do demônio. Esse 100% era 100% do quanto o usuário podia usar do poder desse demônio. E esse 100% de quanto o usuário podia usar o poder do demônio, ainda é menor do que o 100% real do demônio. Se você tá dando pra entender, o poder da Megicula não tava sendo usado inteiro pela Vanica. Só tava sendo usado ao máximo que a Vanica conseguia. Eu digo isso baseado naquele quadrinho que as rosas da Charlotte começaram a corroer. É um poder que vai contra as maldições, mas parece que as maldições, de tanto que aumentaram o poder da maldição, começou a corroer as rosas dela. Mas ainda não tenho certeza. Vamos esperar no próximo capítulo, talvez a Charlotte tente usar essa magia em um nível maior. E conseguir suprimir mais a maldição da Megicula. Então pode ser que o que eu acabei de falar sobre a magia da Megicula tá maior agora que ela saiu, esteja errado. Pode ser que realmente a Vanica estivesse usando o 100% mesmo. Vamos esperar o próximo capítulo pra dizer com certeza, mas foi o que pareceu, né? Por esse quadrinho aí das rosas corroendo. E nessa situação aí tem um grande problema, né? Porque parece que o estágio santo da Noelle tá prestes a acabar. A Undine falou que só durou um minuto, então tá aí no ponto de acabar. Como é que vai derrotar? Acho que precisa do estágio santo ou de um estágio arcano, né? Pra derrotar um demônio. E no caso, é. Aí eu tenho teorias, mas vou mandar daqui a pouco. A gente tem essa parte da Loro Pest que meio que virando um demônio por conta de uma maldição. E gente, esse é o tipo de situação que a gente, vocês já devem ter visto em vários outros vilões, de várias obras diferentes. Que é a situação em que o vilão poderia concluir os planos dele, mas ele não faz isso por puro sadismo. Porque ele quer brincar ali com o herói. Isso acaba pondo tudo a perder, porque isso dá uma chance pro herói virar o jogo. E eu, sinceramente, acho que vai ser mais esse clichê. Assim, é simplesmente um clichê. Não é nem um furo de roteiro, não é nada que não faça sentido. Mas é um clichê que a gente já tá meio que cansado de ver, né? Então, sei lá, quem sabe o Yoko Tabata mate, de fato, a Loro Pest que é bem aí. Pra, talvez, não só pra não cair no clichê, mas também... Porque, além de ter o impacto da morte dela, também vai ter a Noelle ficando conhecida. Esse poder pra sempre com ela, né? Não vai ser só um poder temporário, pra Noelle. Talvez seja um pouco de sacanagem matar a pobre da Loro Pest que eu sou pra isso, mas... É assim, eu gosto mais da Noelle do que da Loro Pest que, né? Se o Yoko Tabata quiser matar a Loro Pest que eu sou por esse motivo, eu posso virar aqui meu rosto e fingir que não vi. Porque eu gosto mais da Noelle. Então, eu poderia perdoar isso. Ah, gente. Uma coisa que eu esqueci de falar é porque esse meio próprio que a miguícola tem de ir pro mundo dos vivos, provavelmente é pelo fato da magia de maldição dela ser uma magia tão variada, com utilidades tão variadas. Acho que de todas as magias que apareceram em Black Clover, que tem vários tipos, né? Magia de maldição é o que tem vários usos diferentes. Não tem exatamente uma coisa que você pode fazer com uma maldição. Você pode usar maldição de um tipo, de outro tipo. E acho que dependendo aí, através de um ritual, pode usar uma maldição que faz uma coisa muito mais complicada, como é o caso aí, que ela precisou desse ritual de três mulheres com alto poder mágico. Então, eu acho que esse diferencial aí da miguícola deve a magia dela também ser bem diferenciada. Então, eu imagino, será que o demônio do Zenon também não poderia fazer isso? Porque ele tem magia espacial, né? Não sei, espaço, ir de um espaço para o outro, um dos vivos, será que tem alguma coisa a ver? É bom, não depende muito da magia do próprio personagem, depende aí da vontade do Yukitabata. A vantagem aí de você ter uma história com magia, é que você não tem que ficar dando altas explicações. É magia, né? É, quando são coisas impossíveis mesmo, então não precisa ficar dando altas explicações. A gente consegue aceitar, mas mesmo assim ainda tem, ainda cria uma certa lógica aí, né? Como, por exemplo, o caso da miguícola. Mas, se o Yukitabata não quiser dar uma explicação de como exatamente funciona esse tal ritual da miguícola aí, de voltar para o mundo dos vivos, como eu falei, a magia não tem que ficar dando altas explicações. Acho que até perde a graça se ficar explicando demais, né? E já teorizando aí o que pode acontecer para o próximo capítulo, gente, eu estou imaginando que alguém vai chegar para ajudar, porque o Estágio Santo está para precisar acabar, né? Imagino que ou o Fogulon pode chegar, porque o Fogulon tem um espírito, ele também pode ter atingido o Estágio Santo, né? A gente não viu nem flashback com isso, dele treinando para isso. Não sei, a salamandra dele pode ter falado alguma coisa ali, ah, a gente vai treinar para a gente conseguir fazer o mergulho espiritual e entrar no Estágio Santo. Só que eu não sei se aquela salamandra fala, né? Assim, os outros espíritos falam, então seria estranho a salamandra não falar nem um pouquinho. Então acho que talvez o Fogulon tenha chegado ao Estágio Santo, ele pode lutar aí contra a miguícola. Se não o Fogulon, quem sabe o Nozel, porque o Nozel, assim como a Manoel, também tem uma rivalidade com a miguícola, né? Porque ele também era filho da Ásia. O problema é que o Nozel não tem o Estágio Santo, ele é um cara normal, mas acho que também poderia derrotar um demônio, né? Não sei se é exatamente, se precisa exatamente de um Estágio Arcano ou de um Estágio Santo para derrotar um demônio. Acho que o Estágio Santo e o Arcano, eles só dão mais uma vantagem mesmo. Agora derrotar, acho que também seria possível um ser humano normal derrotar um demônio. Quem sabe a gente pode ver o Nozel com uma armadura. Não exatamente uma armadura igual a que a mãe dele usava, né? Porque seria a magia travesti. A armadura é masculina mesmo, que combinasse com ele, com a magia de mercúrio dele, né? Que é igual a da mãe dele. Ele foi o único filho da mãe dele que herdou a magia de mercúrio. Os outros herdaram a magia de água, que deve ter vindo aí do pai. E a Nebra herdou uma magia de névoa que eu não sei de onde foi que saiu. Quem sabe ela é fruto de, sei lá, de uma população de cerca aí da Ásia. E outra possibilidade aí de quem pode chegar é a Vanessa, né? Porque a gente teve aí, no caso, o Magna chegando contra o Dante. Quem sabe a gente pode ter outro touro negro enfrentando outra tria de negra. Apesar de que no caso a gente já tem um touro negro, né? Que é a Noelia, às vezes eu até esqueço que ela é touro negro. Mas sim, outro touro negro, né? E como a Vanessa deve ter treinado aí, quem sabe ela não conseguir um novo uso pra magia de destino dela. Quem sabe através da magia de destino dela, ela não conseguir aumentar o tempo do Estágio Santo da Noelia. E talvez até tornar as rosas da Xalote mais poderosas pra poder combater a Megícola. Assim, é magia de destino, né? Eu consigo imaginar aí um alto uso pra essa magia que o Tabata pode pensar. Então, acho que seria interessante. Minha nota pra esse capítulo é 9,1. Gente, como esse arco já tá com cara de que não falta muito pra terminar, eu já tô logo pensando o que que o Tabata pretende fazer depois desse arco aí. Porque esse arco tinha a cara de que ia ser o último, mas agora a gente já sabe que não vai ser. Com certeza não vai ser. Então o que que o Tabata tá aguardando pra gente? Eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre isso, mas não vou fazer ele agora. Não vou fazer ele essa semana. Eu vou esperar tá terminando mais esse arco aí, tá, sei lá, na luta contra o Zenon. Então, pra poder mandar um vídeo de teoria sobre o que o Tabata vai tentar fazer depois desse arco aí. O que que falta mostrar em Black Clover. O que que ainda vale a pena mostrar. O que que poderia ser só encher linguiça, só pra continuar a história, né? Porque esse aí pode até não ser o arco final de Black Clover. Mas ele com certeza é o antepenúltimo ou o penúltimo. Porque, né gente, Black Clover não tem tanta coisa assim pra ficar mostrando. Então, acho que Black Clover deve ter aí uns, no máximo uns 450 capítulos. Eu acho que passar disso seria até exagero. Mas eu posso tá errado, né? Pode ser que o Tabata encontre aí coisas pra tornar a história interessante sem parecer encheção de linguiça. Mas eu acho que, sinceramente, Black Clover não precisa de tantos capítulos assim. Acho que 450 já, no máximo, já tá bom. Mas lembrando, eu não vou mandar esse vídeo essa semana, nem próxima semana. Eu vou esperar esse arco tá acabando. Aí eu mando esse vídeo de teorias, mas eu tô logo avisando aqui pra vocês. E já finalizando, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Coloca aí nos comentários o que você achou do capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. E também não esquece de compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante. Vamos ajudar o canal a conseguir bater a meta de 500 inscritos, que eu já tô... Tô agoniado já pra bater essa porra dessa meta, que faz tempo que eu estabeleci ela. Então me ajudem aí, eu preciso da ajuda de vocês, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu sempre preciso da ajuda de vocês, tá bom, pessoal? Tchau, um beijo, até a próxima.